Então, a ideia é falar um pouquinho para vocês sobre a parte de React, etc. Não sei se vocês lembram, mas a gente veio de um passo a passo que eu mostrei um full stack. Deixa eu trazer aqui o full stack de volta só para a gente lembrar. Então, a gente estava falando aqui da nossa arquitetura. Retomando, a gente estava vendo essa parte do full stack e eu mostrei para vocês essa arquitetura onde eu falei, olha, a gente vai ter aqui uma base que vai ser um banco de dados. Depois, a gente tem um servidor que vai ser feito com um Fast API. Um servidor que vai ter uma interface REST. E, finalmente, um cliente que vai usar React e JavaScript. E aí, vocês devem lembrar que, durante a aula, eu fui mostrando para vocês cada passo, de baixo para cima, a gente foi vendo cada uma das etapas, o SPI, como é que ele funciona. A gente foi subindo na pilha. E aí, eu falei do React, mas essa foi uma parte bem curta, onde eu disse, olha, o React é o cara que vai estar ali no front-end. E mostrei uma arquitetura mais complicada um pouco aqui do React. E hoje, a ideia é a gente fazer uma espécie de detalhamento. Então, o nosso ponto de partida, hoje em dia, agora, vai ser nessa camada React sem ainda integrar com o Fast API. Depois, eu posso mostrar a integração com o Fast API, certo? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o slide que eu estava, que é esse aqui. Então, vamos lá. E, na verdade, daqui a pouco, eu vou falar que eu tenho um tutorial interessante no React que se chama Thinking in React, que vale a pena dar uma olhada, porque ele mostra bem alguns conceitos que a gente vai ver aqui. Está certo? Bom, então, o que é o React? O React é um framework para você fazer interfaces reativas na web. Certo? E ele tem dois fundamentos importantes que vocês têm que considerar. um é o princípio de JSX, que eu vou mostrar brevemente aqui, e o outro é o princípio de componentes. Então, se vocês entenderem esses dois mecanismos, vocês estão prontos para estruturar uma aplicação em React, certo? Esses exemplos que eu vou mostrar, eles vão estar sempre disponíveis aonde? Vocês devem ter acompanhado alguns vídeos anteriores, não sei se acompanharam, nesse Web2Learn. Está certo? E aqui eu coloquei, tem uns vídeos que falam de fundamentos de páginas, tem uns vídeos que falam de JavaScript, e agora eu tenho aqui a seção de frameworks, e aqui tem o React. Certo? E aqui você consegue... tudo que eu vou mostrar aqui nos slides estão aqui, você consegue baixar os slides, ou você consegue ir andando aqui, e a mesma coisa que eu mostro nos slides também tem na forma textual. Então, você pode copiar e colar, se quiser, etc, etc. E aqui também tem um link que te leva direto para a página do GitHub, onde estão os exemplos que eu estou mostrando aqui em React. Certo? Legal. Então, esse é o primeiro exemplo, e esse exemplo, eu criei um exemplo extremamente simples, e a gente vai crescendo na dificuldade para vocês entenderem a lógica do React. Certo? Então, o React, ele requer que o seu documento, HTML, ele tenha um elemento que seja um div, que seja identificado como root. Está certo? Esse root é considerado, vamos chamar assim, a raiz visual da sua aplicação. Certo? Então, é como se dentro desse root ele fosse construir o resto da página. Tá? É claro, você tem liberdade de organizar como você quiser. Por exemplo, você poderia construir outras partes da página estática em HTML e enfiar o root ali no meio. Poderia também. mas é muito comum gente fazer fazer a aplicação que a página HTML como a gente vai mostrar aqui só tem esse div root lá e o React renderiza todo o resto. está certo? Está certo? Aí, tem várias formas de usar o React. Uma delas que eu vou mostrar aqui é só para o cara que vai dar, vai fazer seu primeiro exemplo em React e ficar feliz. Mas, a gente só vai usar isso uma vez e não mais. É só para vocês entenderem como é que é. então você pode importar as bibliotecas do React de um Content Delivery Network como você pode fazer com a maioria das bibliotecas JavaScript disponíveis. Você vai dar um import, vai enfiar o cara ali, certo? E, geralmente, a gente vai usar dois caretas. O React que é a base do React em si e o React DOM que é um cara que vai ficar meio responsável ali pela a palavra DOM quer dizer Document Object Model que é a visão, a versão objeto do HTML, da interface. Então, você manipula em objetos. Então, quando eu falo React DOM está falando a parte do React que vai manipular a interface. Está certo? Então, basicamente, os primeiros passos eles vão seguir sempre a mesma receitinha. Tá? Então, o que você vai fazer? Vamos olhando lá no nosso documento React como é que isso aparece. Então, eu vou entrar aqui no projeto. Esse aqui é uma cópia do projeto que está lá no GitHub. Vocês estão vendo aqui o RAW, que é o primeiro. E aí, no RAW, deixa eu fechar esses outros caras aqui, eu vou abrir esse index aqui. Certo? Então, quando você vê esse index aqui, o que você vai ver? primeiro, o documento tem um root aqui. Está vendo? Um div root. Certo? O resto eu não vou explicar porque vocês têm que ver meus vídeos lá do HTML se você não souber o resto. Então, esse div root aqui está dizendo que é aqui que o React vai enfiar as coisas dele. Aqui dentro. Aqui eu estou importando a biblioteca do React da forma CDN, que é uma forma provisória para a gente começar a brincar com o React. Certo? Bom, qual é o próximo passo? Então, aqui agora eu tenho um script. Está vendo? Eu vou rodar. Beleza. O que eu vou fazer nesse script? Então, nesse script, a primeira coisa que o script sempre faz é que ele vai capturar o root. Então, esse getElementById, isso é JavaScript e você dá o nome de alguma coisa e ele vai lá e pega o negócio. Então, ele vai pegar o root. Certo? O elemento root. Ele vai pegar aquele div. Está certo? Aí, o React, ele tem um método lá, o ReactDOM especificamente, porque ele cria uma variável React com R maiúsculo. Eu não sei se é uma... Eu não sei os insiders, eu não sei se é uma classe ou se é um objeto. Como é inicial maiúsculo, eu suponho que seja uma classe, mas não tenho certeza. Mas ele tem um método que se chama create root que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse elemento que você trouxe e vai montar em torno dele a infra do React para poder lidar com esse treco aí. Está certo? Então, esses dois passos de você capturar o root do documento e você dar um create root é o começo sempre. Tá? Beleza? Aí, o que você faz depois disso? Então, você vai ver aqui na aplicação, a primeira coisa que eu fiz aqui no script foi eu chamei lá o root e quem assistiu meus vídeos de JavaScript eu explico o que é esse get eu não uso esse especificamente eu uso um outro mas são elementos que vão lá na árvore de DOM e pegam aquele elemento lá específico então ele vai retornar esse cara aqui e aí ele dá o create root está vendo aqui? Esse react DOM aqui essa classe ela veio desse import que você fez aqui em cima desse script que você fez aqui em cima react DOM ele automaticamente cria esse react DOM com esse método qual é o próximo passo? É usar o render eu vou usar o render por enquanto da forma não usual só para vocês entenderem o conceito daqui a pouco a gente vai mudar essa forma qual é a forma não usual? então o react quer dizer eu digo não usual depende do que você está fazendo em react mas não é a forma que a gente vai usar agora pelo menos mas o react ele tem e aqui agora eu estou chamando o react que vem daquela outra biblioteca react ele tem um método chamado create element então você imagina que eu quisesse fazer uma coisa assim na página HTML H1 que quer dizer que é um título Velocirest Velocirest é o nome de um medicamento eu pedi para o chat EPT criar três nomes de medicamento que juntassem dinossauros com medicamentos e ele teve umas ideias até boas eu cheguei à conclusão que ele tem umas ideias boas então Velocirest eu quero agradecer ao chat EPT é o nome que ele criou então Velocirest é eu quero criar isso aqui tá certo bom então o o react ele tem um método chamado create element você diz quem é o elemento tá certo tem um segundo parâmetro que eu não lembro o que é mas eu não vou usar aqui agora e terceiro é o que tem dentro do elemento eu acho que o segundo são as propriedades que você dá para o elemento então é o elemento as propriedades e o terceiro é o que tem dentro do elemento que nesse caso é o Velocirest aí ele cria esse cara tá vendo e aí você põe lá beleza bom então essa é uma forma de fazer a coisa tá então se você vier aqui você vai ver que está aqui ó eu fiz exatamente isso aqui embaixo tá vendo nessa parte aqui do código legal esse código ele tá pronto para ser executado sem nenhum pré-processamento sem nada certo então eu falei para vocês que eu instalei um plugin aqui no meu que é para você ter um servidor web certo que é deixa eu achar ele de novo toda vez eu perco ele aqui deixa eu ver se eu acho ele eu vou passar por ele de novo e não vou lembrar aqui é esse live preview aqui quando você instala o live preview ele monta um servidorzinho web para você e aí você ganha a funcionalidade de é essa lupazinha aqui ó tá vendo então se eu clicar aqui ele vai abrir aqui do lado a página web né ele vai ele monta um servidorzinho pequeno e mostra para mim a página tudo bem todo mundo entendeu até aí então isso é html e javascript default usando react tá oi é web preview eu acho deixa eu ver aqui é live preview ele é da microsoft é live preview é tá então mas essa não é a forma em muitos cenários né mais produtiva de você usar o react certo não é ela pode ser usada vai ter casos em que você vai precisar usar essa forma mais hard coded aí em alguns cenários que você quer generalizar alguma coisa e tal mas tem mais controle talvez mas no geral não é assim que funciona no geral as pessoas usam jsx certo e o que que é jsx jsx é uma proposta que foi feita pelo facebook tá é de você conseguir misturar html com javascript de uma forma mais natural eles mesmos falam lá ele não é nem html é xml tem uma diferença tá na verdade é um html teve uma época que o pessoal tentou criar um padrão chamado xhtml certo não deu certo eu pensei que ia dar certo eu fiquei super feliz mas não deu certo o xhtml porque o html ele é derivado da mesmo padrão do xml vamos dizer assim de uma forma muito simples só que o html ele tem umas coisas meio chatinhas por exemplo quando você tem um tag que não tem nada dentro como br por exemplo você bota só o tag que é igual ao tag que abre não é isso não é permitido no xml no xml todo tag que abre e fecha a menos que você bota um tag que dentro dele tem uma barra assim eu vou mostrar pra vocês isso é xml então você vai ter que usar é um html um pouquinho umas restrições pequenas aí pra você usar direito só que o que acontece o próprio a página do jsx diz que ele não pretende se tornar um padrão javascript ele não tem essa intenção certo ou seja eles não estão propondo que o javascript passe a aceitar jsx nativamente o que eles dizem é que ele foi criado pra passar por um transpiler certo que é um pré-processador antes de você rodar o código tá então deixa eu explicar só um pouquinho de história essa história de misturar html com código é muito antiga ela começou no famoso php que alguém já deve ter usado mas aí o pessoal de java pegou ele criou o jsp e o javaserver fez e o que eles fazem basicamente é que eles tem um html e eles tem que ter um jeito de falar olha nesse html tem um trecho aqui que não é html puro é código da minha linguagem que eu vou rodar e aqui eu fiz um catado por exemplo o jsp tinha aquele negócio ali o php é assim tá vendo um trecho que vai ser executado ele tem que botar assim aí com o jserver faces eles tiveram uma ideia mais simples que é usar chaves que é o que é mais adotado hoje em dia né então se você pegar o angular ele usa chaves duplas eu não sei porque são duplas no caso do angular mas são duplas tá certo mas o jsx ele é um padrão que você vai escrevendo esse html do estilo xml né que eu vou mostrar e partes que você diz que vão ser processadas pelo javascript você vai usar a chave pra avisar pra ele esse pedaço aqui quem vai processar é o javascript tá a gente vai ver isso na prática tá então a gente vai ver agora o código 2 o código 2 então agora eu vou mudar pro 2 aqui é o mesmo exemplo só que agora usando o jsx tá vocês vão ver que é o mesmo exemplo tá ele só que agora vocês vão perceber que aqui no render ao invés de fazer create elements eu escrevi o html direto tá na maior parte das vezes o html é muito parecido com o xhtml na maioria das vezes quando tem every tag fecha tag é a mesma coisa tá certo onde é que muda muda quando você quer usar uma coisa assim por exemplo br assim br br existe em html tá certo mas não em xhtml porque xhtml todo tag que abre tem que fechar você tá vendo que eu tô usando aqui um linter depois eu vou chamar a atenção de vocês ele tá me avisando aqui com um monte de coisa vermelha aqui que esse negócio tá errado tá certo bom como é que a gente resolve isso todo tag que não fecha você coloca uma barra assim tá geralmente ele dá um espaço e coloca uma barra tá aí é um tag que não fecha não sei porque ele continua eu acho que eu tenho que salvar pra ele parar de dar esse vermelho deixa eu ver não ele continua dando ah já sei já sei eu vou explicar depois é porque uma regra é que eu tenho que ter uma única raiz aqui mas isso eu vou mostrar mais pra frente aí ele tá reclamando que eu eu tenho duas coisas mas é só mas isso tá certo é só pra mostrar pra você esse br ele é assim se ele for vazio ele tem que ter essa barra dentro dele dizendo que é um tag vazio tá bom vamos lá aí notem o que que eu fiz aqui eu coloquei aqui um html direto não tem mais create element não tem nada isso não é javascript válido não é se eu tentar pegar o meu o meu sistema que mostra pela página certo e rodar direto aqui ó direitinho nele ué funcionou não devia funcionar ah não funcionou esse funciona esse ainda funciona esse ainda funciona eu vou explicar porque funciona esse ainda funciona não vai funcionar o próximo então vamos lá é esse não é javascript válido certo como é que ele rodou inesperadamente rodou eu vou mostrar não foi inesperadamente é que eu tinha esquecido que esse roda ainda bom vamos lá o que acontece é o seguinte vocês tem a percepção quando vocês escrevem o código como se ele pegasse esse html e enfiasse direto aqui dentro do div essa é a percepção que você tem tá certo mas isso não é o que acontece na prática na prática existe um cara chamado transpiler não sei se pronuncia transpiler ou transpiler mas o que o transpiler faz o transpiler vai pegar isso aqui e vai transformar não necessariamente exatamente nesse comando eu não sei qual é o comando interno que ele transforma mas é uma coisa equivalente certo vai transformar isso em javascript válido e o que o navegador vai receber é javascript válido e vai rodar então na verdade no meio do processo on the fly tá certo missão é impossível ele pega o negócio no ar assim converte e transforma por que que funcionou já que não é javascript válido foi uma coisa que eu esqueci de falar notem que eu acrescentei um import do babel tá vendo que eu acrescentei um import do babel quem é o babel o babel é um transpiler também ele faz várias coisas mas uma das coisas que ele faz é transpiler certo e tem uma forma de você pedir pro babel fazer o transpiler inline certo que é você chegar no seu script e dizer que ele é type text babel quando você diz isso ele faz isso inline mas ele mesmo no console bota uma mensagem dizendo você não deveria estar fazendo isso eu estou imaginando que você está no modo desenvolvimento por que? porque isso é altamente ineficiente certo em tempo de execução pegar o código transpilar e rodar é extremamente ineficiente certo então isso não deveria ser usado a não ser enquanto você está brincando de babel ainda certo então se você olhar aqui funcionou por que? o que que funcionou meu? porque eu joguei aqui olha o import do babel e eu disse que esse script é type text babel então babel sabe que ele tem que transpilar esse cara aqui ele pega transpila e entrega para o navegador certo só que obviamente ele manda uma mensagem você não deveria estar fazendo isso tá beleza bom se não é assim como é que deveria ser então certo bom o importante é primeiro vocês entenderem o conceito né então o babel é muito famoso ele é usado para outros tipos de transformação também bom aí agora vamos para a segunda parte então a gente viu que a forma natural de se fazer software em React é usando JSX dentro do código tá certo só que agora eu vou mostrar para vocês como é que eu organizo o ambiente eu não faço aquele negócio de sair botando import transpiler que aquilo ali né então como é que eu faço aí você tem que entender agora a lógica do ambiente de desenvolvimento JavaScript moderno tá eu levei um tempo para entender isso tá certo eu não sei se tem algum lugar que tem um tutorial de entenda como é que funciona o JavaScript parece que as pessoas acham que você tem que saber de fábrica né bom então quais são coisas que são desejáveis quando você tem um ambiente de desenvolvimento eu listo três coisas depois vocês podem colaborar se vocês quiserem acrescentar outras mas isso aqui foi da minha cabeça então quais são as três coisas primeiro a gente precisa de um sistema de registro por que a gente precisa disso porque eu vou mostrar para vocês que num ambiente de desenvolvimento as bibliotecas que a gente usa idealmente a gente traz localmente para a máquina enquanto a gente desenvolve porque é muito ineficiente cada vez que você vai rodar um negócio ele ir buscar a biblioteca lá é ineficiente esse negócio tá certo o ideal é o que é eu trazer as bibliotecas locais e depois tem um outro modo que a gente vai chamar de distribuição que é um outro modo que a gente empacota bonitinho certo e para isso eu preciso de um sistema que é um registry que vai fazer essa brincadeira para a gente vai você vai dizer quais são as bibliotecas que você usa ele vai lá traz tudo põe na sua máquina arruma bonitinho para você usar certo e hoje em dia também se criou a prática de que além de ferramentas além de bibliotecas que você vai usar no seu software você pode ter ferramentas de desenvolvimento ferramentas que te ajudam no desenvolvimento que não vão para o produto final eles não são usados eles só são usados enquanto você está desenvolvendo tá certo por exemplo o transpiler você pode usar o transpiler enquanto você está desenvolvendo depois você manda ele gerar um código final já transpilado não precisa fazer toda vez que é transpilado já traduzido entrega para o usuário final traduzido então ela é uma ferramenta de desenvolvimento o linter que é um cara que checa se o código está certo está seguindo padrões etc resolver então eu vou mostrar que às vezes você vai ver que o o Witt que eu vou mostrar ele vai fazer isso tem umas coisas de javascript que não rodam diretamente no navegador se você tiver com um negócio local você precisa ter um navegador web não sei o que aí ele resolve essas coisas para você e cria um ambiente de desenvolvimento que te dá uma visão como se você estivesse vendo depois essa é uma funcionalidade a outra funcionalidade que você quer é que essas ferramentas que eu estou vendo aqui transpiler essas coisas ela funciona em duas maneiras está certo uma é online para testar então enquanto eu quero e o Witt que é o negócio que a gente vai ver que lá faz isso eu quero um negócio que eu não preciso toda hora mandar gerar não sei o que testar gerar não sei o que testar é um inferno programar assim eu quero que o negócio fique monitorando tudo que está funcionando por exemplo eu fiz uma alteração no JTXX ele percebe que eu alterei e já roda o transpiler ele faz tudo para mim e eu fico vendo a atualização imediata então eu quero um cara que resolva essas coisas para mim eu também quero um formato que é um batch que é assim não, beleza terminei quero fazer uma versão compilar uma versão final para o uso e finalmente existe a função que a gente chama de bundler o bundler é o cara o seguinte estou usando um monte de biblioteca estou usando um monte de coisa não sei o que não sei o que agora eu quero fazer o deploy para entregar lá no final é um pacote então o bundler ele vai pegar tudo vai juntar lá no Javascript vai minimizar o tamanho e vai criar esse bundle que resolve tudo porque na hora de fazer o deploy eu não preciso ficar olhando dependência nem nada disso certo quem vai fazer esse trabalho para a gente o NPM ele é famoso por ser um sistema de registro então a gente vai ver que o NPM vai ser usado para trazer as bibliotecas localmente etc depois então e o NPM ele roda em cima do Node o que é o Node o Node é um sistema que foi criado para rodar Javascript no lado do servidor certo é uma ideia péssima mas a vida tem dessas coisas certo é mas esses ambientes existem graças ao Node tudo bem eu também tenho que assumir essa outra parte do negócio certo então o NPM ele roda em cima do Node tá então obviamente para você instalar esse negócio você primeiro tem que instalar o Node depois você instala o NPM certo e ele é um sistema ele é ao mesmo tempo o NPM um site que tem um registro ele se declara o maior site de registro e distribuição de software livre do mundo né realmente é grande se é o maior eu não sei eu estou acreditando o que eles estão falando lá tá certo mas é grande depois sobre o NPM se criaram ferramentas que fazem essa assessoria de outras coisas empacotamento não sei o que como webpack não sei o que e o VIT é uma delas então o VIT ele funciona como se fosse um complemento em cima do NPM tá certo e o que o VIT faz a mais o VIT vai dar assistência para toda essa parte de rodar online as ferramentas que a gente precisa ele vai montar um servidorzinho para a gente vai resolver tudo isso de uma forma muito elegante simples e ele tem o bundler também ele vai fazer o empacotamento de tudo para fazer a distribuição certo então na hora que eu como é que eu faço isso bom vamos entender um ambiente que é preparado para rodar essas coisas tá certo então eu vou mostrar para vocês aqui o ambiente se vocês pegarem o 3 aqui certo ele é um ambiente que foi preparado para ser rodado de uma forma mais profissional certo é eu vou apagar duas pastas que não vem que se você baixar no git ele não vem porque eu não mandei sincronizar aliás eu acho que o dist eu esqueci de não sincronizar eu não deveria eu acho sei lá depois eu penso nisso mas eu vou pegar o 3 aqui e aí você vai ver que tem uma pasta node models que aqui no meu está mais um cinza mais claro porque eu boto no git ignore para ele não não versionar isso e vocês vão entender por que então eu vou apagar esse cara e vou apagar também um cara chamado package lock que daqui a pouco eu vou explicar para vocês quem é certo então nesse projeto vocês estão vendo um arquivo chamado package json tá vendo quem é esse package json esse package json ele vai dizer esse é um arquivo que vai dizer para o npm tá quem são todas as bibliotecas e ferramentas de desenvolvimento que a gente precisa naquele projeto tá certo tem duas formas de você fazer o package json uma é você escrever na mão mesmo você entende o negócio e escreve a outra é que você pode ficar pedindo para o npm instalar coisas naquele diretório que você está e ele mesmo atualiza o package json tá para você então você pode chegar lá num num diretório e dizer assim olha instala isso para mim instala isso para mim instala isso para mim instala isso para mim e ele vai arrumando o package json com tudo isso certo e aí você distribui o seu package json eu não vou fazer isso senão a aula vai ficar muito longa tá mas vamos dizer que eu por exemplo é quando entrei aqui eu pedi para instalar um monte de coisa aqui ó tá vendo e por exemplo eu mandei instalar o react o react dom então tem uma linha de comando lá que você bota npm install você bota o nome do pacote ele puxa instala e atualiza o package json certo mas vamos dizer que eu deixei tudo preparadinho para vocês rodarem certo então vocês podem usar o meu package json você pode dizer para ele instala tudo que tem nesse package json aí e ele instala para você montar o ambiente o que significa montar o ambiente é o seguinte nessa parte dependências ele vai dizer todas as libraries que você quer que vão ser usadas junto com o código então na hora que você vai rodar o código na hora que você vai fazer o deploy do código você vai usar essas bibliotecas tá certo então o react e o react dom são essas e eu posso dizer que eu quero de uma versão para cima tá não me entregue menos que isso é mais ou menos isso certo o que que é o package é outra coisa que eu vou dizer no package json é a mesma coisa das dependências tá certo só que por que que são dev dependências dev dependências são ferramentas que eu vou usar durante o processo de desenvolvimento sei lá o linter o vitch o babel vão ser usados aqui mas na hora de distribuir o software ele não vai junto ele não é ele não é empacotado não é compilado junto com o software para ser usado certo é muito importante vocês diferenciarem essas duas coisas para não empacotar coisas necessárias junto com o software que vocês estão distribuindo tá certo quando você instala o software você diz para o npm se você quer no formato development ou no formato tradicional e aí ele define né é onde ele vai botar no package json certo finalmente tem os scripts os scripts depois eu vou mostrar para vocês o vitch que é a ferramenta que eu estou usando de bundler etc ele tem um formato que você pede para ele criar um esqueleto de uma aplicação react por exemplo ele monta esse esqueleto e ele já monta o package json tá e aí na hora que ele monta o package json ele já monta umas chamadas aqui que chamadas são essas então ele está dizendo o seguinte olha se o usuário pedir para rodar no modo de dev chame o vitch se ele pedir para fazer o build que é montar o pacote final chame vitch build e assim ele na verdade ele repassa para a ferramenta né o npm vai repassar para a ferramenta a tarefa que ele vai fazer beleza então essas três sessões vocês precisam saber agora para o package json as outras não interessam nesse momento tá então vocês vão abrir aqui o package json vocês vão ver que elas estão aqui ó aqui tem nome não sei o que private isso aqui é mais interessante quando você vai publicar alguma coisa lá no npm porque a gente não vai fazer isso agora nem sei se a gente vai fazer isso porque não é a nossa função aqui mas aí tem ó os scripts as dependências e as dependências dev é isso beleza bom o que acontece eu vou abrir aqui um terminal vocês sabem que você pode abrir terminal no vs code não sabem que todo mundo sabe né eu espero que sim você dá um new terminal tem outros que eu não fechei devia ter fechado né a vida é isso aí deixa eu fechar esse terminal bom então ele abriu aqui no webtolearn eu vou entrar na pasta onde está esse cara aqui que é frameworks react 3js eu estou dentro da pasta onde está o package json note isso é muito importante eu tenho que tentar dentro da pasta onde está o package json e aí eu escrevo só npm install só isso aí fica esse negocinho girando que eu acho muito legal certo o que ele está fazendo aqui agora você está vendo que apareceu uma pasta node models que eu tinha acabado de apagar certo o que ele fez vamos ver o que ele fez aqui ele foi lá opa fiz besteira daqui a pouco daqui a pouco vem aqui o que ele fez na verdade ele olhou o package json foi lá no mpm pegou cada um desses caras aqui e enfiou na minha pasta node models então elas estão disponíveis localmente para serem importadas e usadas no meu sistema beleza é isso que ele fez bacana então ele montou essa primeira coisa aí eu vou falar para vocês sobre o package lock json certo o que é o package lock json é uma fotografia da configuração atual o que quer dizer isso na hora que eu rodeio o package json ele cria o package lock certo o package json não desculpa o npm install ele cria o package package lock tá e o que que tem nesse package lock esse aqui é o seguinte no package json eu disse assim instale uma versão que seja acima de tal certo beleza mas ele precisa dizer exatamente qual que ele instalou ah não acima de 20 acima de 18 eu instalei a 20 ele precisa registrar aquilo ali além disso quando ele vai instalar o react o react lá declara que ele depende de outros caras então o sistema vai buscar os outros caras e isso o npm é bom ele sai pegando as dependências recursivamente tá certo e depois no package lock ele monta uma espécie de declaração é isso que você tem certo por que isso e geralmente a gente faz o deploy do package lock junto no git por que que eu faço o deploy do package lock porque a gente tem certeza que naquela configuração ali específica aquela ali funciona certo porque o problema é ah o cara bota uma versão mais alta será que vai funcionar na versão mais alta então funciona beleza eu não lembro agora se eu mantiver o package lock eu acho que ele não vai eu não lembro se eu apagasse o node mod e botar o mantiver não sei se ele atualiza o package lock ou se ele instala as versões que tem no package lock não sei se alguém sabe dizer mas deve ter algum parâmetro lá para o npm para ele instalar as versões exatas do package lock para seguir a configuração tá no mínimo você tem aqui a versão e aí você pode copiar para o package json caso você queira exatamente aquela versão você pode dizer tal versão para cima ou você pode dizer exatamente a versão que você quer e aí ele vai baixar aquela versão que você disse tá tudo bem bom legal aí agora vamos lá já entendemos essas coisas legal aí agora vamos ver outras funções tá tudo instalado tá tudo bonitinho agora tem duas outras coisas que ele faz para mim é eu posso dar npm run é o que npm run é quando eu quero rodar alguma funcionalidade que está cadastrada naqueles scripts lá tá certo então vocês lembram que tinha o dev né e aqui o npm run dev vai ativar o bit na parte ele vai montar uma espécie de um servidor interativo que ele vai fazer todas as resoluções por baixo dos panos e vai te entregar resolvido então toda vez que você altera o código ele monta bonitinho e você vê de novo o negócio funcionando bonitinho certo e depois tem o npm run build o que que é o npm run build ele vai montar o pacote final para entrega para distribuição certo então vamos dar uma olhada nisso no nosso projeto certo então no nosso projeto aqui eu não apaguei o dist mas eu vou apagar o dist bom nesse projeto tem um módulo que eu pulei que eu tinha que ter falado eu pulei existe esse vit config jss é um arquivo que o vit mesmo cria que tem umas configurações específicas para o vit que você pode configurar ele especificamente tá certo aqui nesse caso ele está dizendo que ele está ele instalou aqui no vit o plugin do react para ele criar um servidorzinho mais amigável tá certo bacana o que eu vou fazer agora bom agora eu vou mostrar para vocês o seguinte olha só o que que eu fiz no código tá o código agora ele está diferente tá bom vocês lembram que eu tinha feito o código é com as coisas dentro ali e criei e usei esse parâmetro aqui do é para fazer a transpilação online não é isso bom não dá imagina que eu quero extrair eu quero colocar meu código javascript num outro arquivo eu não quero botar dentro do meu html porque realmente vocês concordam comigo que o negócio vai ficar grande eu não vou ficar fazendo um html montanhoso lá e outra eu não quero que ele fique resolvendo em tempo de execução tá certo então você vai perceber o seguinte eu agora estou apontando para um módulo externo certo é muito comum a gente usar esse type module esse type module significa que ele reconhece algumas funcionalidades modernas do javascript como usar import outras coisas ele não reconhecia nas versões mais antigas então você tem que usar e aí a primeira coisa que você percebe é que você não consegue ao mesmo tempo dizer que é type module e dizer que é type babel para ele fazer a transpilação essa é a primeira coisa mas mesmo que pudesse eu não quero fazer isso em tempo de execução tá certo então eu simplesmente estou importando esse módulo e nesse módulo se vocês olharem eu tenho exatamente o código que eu tinha antes certo com uma diferença eu estou dando aquele import lá em cima tá vendo bom o import é uma cláusula do javascript mais moderno que na verdade o javascript do browser herdou na verdade essa funcionalidade do node então o node também tem algumas coisas que são felicidade e uma delas é quando há dependência entre dois modos você pode dar um import eu quero puxar lá o rect.dom lá do rect.dom ali então eu dou esse import ali aqui tem uma coisa interessante que eu boto ali rect.dom.client esse import ele vai ser sempre referente à aquela pastinha node.models lá certo ele já sabe isso eu não preciso escrever tá certo então se a gente entrar na pastinha node.models vocês vão ver que tem aqui um react.dom vocês viram o tanto que esse negócio se instalou nessa máquina né rect.dom e aqui ele tem o client aqui em cima tá vendo o client.js mas eu não preciso colocar o js então essa é a forma eu coloco só rect.dom.client e já dentro do padrão ali ele já sabe que ele vai buscar isso lá localmente no node.modules tá certo beleza bacana só que aí o cara chega lá e fala assim ah legal tá bom então agora eu vou rodar aqui naquele meu servidorzinho lá né eu vou fazer um papapá aqui e vou rodar nossa senhora né eu já aprendi que eu posso eu instalei lá o meu servidorzinho eu vou aplicar aqui na lupinha pra ver aí agora não vai rodar quem é que me explica porque que não vai rodar esse aqui é o da microsoft é só um servidorzinho web por que que ele não tá rodando aí quem tava prestando atenção o babel não tá ele não tá rodando o babel não tá não tá atuando nesse momento no transpiler não tá não tá rodando porque você viu que eu tirei as cláusulas do babel não tem mais babel na história não explicitamente ali no html não tem o babel ali por que? porque antes eu tinha feito um arranjo pro babel rodar online na hora de mostrar o navegador o que não é recomendado agora o que eu quero é que o babel faça o pré-processamento a transpilação antes certo? então na verdade o que eu quero é o seguinte olha só o que eu quero agora vocês estão vendo que eu tenho um arquivo html que chama um arquivo que a extensão inclusive é jsx e essa extensão jsx é de propósito é pra chamar atenção que isso não é javascript válido xdjsx tá certo? aí o transpiler ele já vai saber que ele tem que transpilar esse cara aí tá então o que ele vai fazer? ele vai pegar antes de rodar a aplicação e essa é a diferença vai transformar isso num javascript tá? e vai fazer o negócio funcionar quem é que faz essa brincadeira toda funcionar? epa peraí tem um slide aqui que saiu errado tem uma figura que ele não que eu vacilei ele não pegou certo peraí essa figura aqui ela veio errada tem que corrigir depois eu não sei porque a minha máquina agora ela demora pra abrir um SVG mas quem é que faz toda essa conexão aqui? é o VIT certo? então o VIT ele vai fazer o seguinte ele eu vou ter que rodar ele no modo dev o que ele vai fazer? ele na hora que eu chamar alguma coisa ele primeiro vai ver quem foi que eu chamei faz a transpilação e entrega pro navegador transpilado certo? como é que eu faço o VIT fazer isso? bom então eu vou chegar aqui agora na minha máquina e vou dar eu vou abrir um novo terminal aqui tá? e vou rodar npm run dev certo? então o que eu tô fazendo? eu tô rodando aquele script dev certo? tá naquele slide lá tá naquela figura lá que tá escrito esse comando lá e ele vai dar um errar eu tenho que estar lá na pasta desculpa gente é eu tenho que entrar em frameworks react é é no 3 né pronto aí o que que o VIT vai fazer? o VIT vai dizer assim olha eu montei pra você um servidorzinho o que que esse servidorzinho faz? ele vai pegar o código vai transpilar o código e vai deixar disponível transpilado ah e se eu alterar meu código lá toda vez que eu der save ele por baixo pelos bastidores sem você ver nada vai lá e faz de novo tá certo? ah como é que eu faço ele rodar? certo? bom você pode abrir o seu navegador e você pode pegar essa esse endereço copiar ele e colar no navegador tá peraí deixa eu mandar ele abrir aqui vai follow link aí ele abre aqui tá vendo? aí tá rodando Velocirest tá funcionando ele tá apontando para aquilo ali ah mas e aí se eu mexer no meu código aqui e Velocirest virar Velocirest 2 então vamos lá mexer no código tá Velocirest vai virar Velocirest 2 quando eu der save se você abrir aqui ó já tá 2 é lindo isso né? ó então basicamente o que que o VIT tá fazendo? o VIT ele fica lá monitorando os canais ah mudou transpila vai ah mudou transpila isso para desenvolvimento é uma maravilha não tem que ficar transpilando nem nada ele faz tudo para mim certo? ah André tá bom mas agora eu quero fazer a versão final que vai ser entregue para o usuário certo? dá para fazer isso? dá também né? se eu quiser fazer a versão final para entregar para o usuário eu vou parar aqui essa versão e vou dar então note que a pasta dist eu apaguei tá vendo? que não tem a pasta dist aqui eu agora vou fazer npm run build o que que ele vai fazer? ele vai montar a pasta dist certo? e o que que tem nessa pasta dist tem a versão para distribuição certo? então ela tem um index index aqui com o id root note que agora ela está importando o módulo javascript e se você pegar esse módulo javascript ele está compactado e transpilado certo? já está com tudo aqui dentro tá? teoricamente teoricamente né? se eu rodar direto aqui no preview sem precisar teoricamente que eu não sei porque às vezes não funciona isso deixa eu ver porque que ele não funciona eu gosto de ver as ah tudo bem não é porque na verdade eu digo teoricamente porque tem uma história que o por uma questão de segurança quando tem esse type módulo aqui ele não deixa rodar de um servidor local e tal mas tudo bem se você fizer o deploy disso para o seu servidor ele vai rodar direto sem precisar ele já está transpilado já está tudo pronto para rodar certo? então basicamente né? o que a gente viu né? deixa eu deixa eu fazer o seguinte gente deixa eu corrigir aqui só esse slide porque eu queria mostrar para vocês a versão correta eu acho que eu vacilei aqui na hora de montar o slide e não coloquei a figura na versão certa 1 2 e 2 eu esqueci de botar o 3 aqui peraí deixa eu botar aqui deixa eu ver se eu aqui pronto agora deve estar certo não está certo? não rodou certo ah não desculpa está vendo eu estou usando npm até para montar meus slides isso é aderir à causa certo? bom então vamos lá então o que a gente viu é que esse processo pode ser feito pelo run dev ou pelo run build está certo? o run dev ele vai montar o servidor para tempo de desenvolvimento para você ficar vendo e aí quando tiver pronto para distribuir vai ser o run build tudo bem? bem até aí? bacana agora a gente vai para uma terceira parte certo? e essa terceira parte eu não fiz slide porque não deu tempo tá? é o syncing in react né? mas eu vou abrir aqui essa terceira parte é ah ele tem um diretório que eu não deveria sincronizar esse bit aqui tá? então vamos lá a gente vai começar a agora a terceira parte tá certo? então vamos lá nessa terceira parte eu quero mostrar para vocês agora que a gente sabe que o ambiente está funcionando todo bonitinho eu quero mostrar para vocês a lógica de componentes do react porque é essa lógica de componentes que vai ligar toda uma discussão que a gente está tendo que eu fiz naquele vídeo sobre design hierárquico lembram? a gente falou aqui de design hierárquico como fazer o design hierárquico não sei o que não sei o que não sei o que e como a gente vai fazer isso hierárquico no react tá? eu inclusive estou explorando depois vocês podem me ajudar isso o Figma ele tem uns plugins novos agora que eles geram código para você certo? só que o que vem de fábrica lá ele só faz um negócio que não explora a ideia de componentes e tal deve ter algum que resolve isso eu não sei mas a gente pode explorar essa parte aí também o Figma é a ferramenta que se usa para o design tá gente? então mas tudo bem o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte vocês devem se lembrar que eu mostrei uns slides deixa eu ver se eu acho eles é esse aqui tá? passar eles para cá então isso aqui vamos chamar de design hierárquico deixa eu botar aqui e thinking in react pronto então a gente começa assim muito bem então o que que é o design hierárquico e thinking in react é a ideia de que a gente pode casar o princípio de pensar hierarquicamente no design com a ideia de construir código hierárquico em react certo? e eu quero então casar essas duas ideias para casar essas duas ideias eu quero pegar aquela coisa que eu mostrei do design hierárquico onde eu peguei uma tela que eu imaginei que é uma tela onde teriam medicamentos por exemplo e eu mostrei que isso pode ser uma hierarquia então eu poderia ter um cara que é o meu medicamento que vai ser a composição de três caras por exemplo certo? será que eu posso pegar esse raciocínio e transferir ele para o react? eu posso e esse raciocínio é transferido pelo react sobre a ideia de componente vamos ver como é que é a ideia de componente no react então eu vou abrir aqui aqui no github para quem foi no github eu agora estou nesse quatro que é o componente está certo? e nesse componente agora é muito bem o index ele é igualzinho ao que a gente já viu não tem segredo nenhum ele tem lá o root ele chama o main não tem diferença nenhuma certo? mas o main tem uma diferença certo? e qual é a diferença? eu quero que esse main ele desenhe um medicamento daquele apenas certo? entenda-se o medicamento daquele eu vou rodar aqui o bit só para vocês verem a percepção final e aí eu vou explicar como é que a gente chega nessa percepção final tá certo? então deixa eu abrir meus terminais aqui alguém sabe se tem uma tecla hotkey para abrir terminal no vascode eu sempre vou por aqui é ctrl t deixa eu ver não no meu não é ctrl t ctrl t no meu apareceu isso aqui é é o shift tracinho ctrl tracinho não ctrl tracinho ctrl nossa ou seja ninguém não não é isso que eu quero o que eu faço sempre é que eu venho para esse cara que abre isso aqui aí eu clico em terminal é isso que eu faço não é nada do que vocês falaram é basicamente isso tá tudo bem é negócio doido bom mas deixa eu ir para o terminal onde eu estava fazendo lá o ah não esse aqui foi install aqui né deixa eu rodar ah deixa eu mudar de projeto e eu vou para o 4 components certo e eu vou rodar o dev então ele montou o meu servidorzinho certo e aí agora eu vou abrir o link do servidorzinho aqui então o que eu vou montar ah desculpa a gente eu não tive tempo de trabalhar no design vocês repararam né que a equipe de design vai fazer isso então basicamente o que eu vou chamar aqui de meu item de medicamento é esse bloco onde tem um desenho do medicamento o nome dele e a descrição tudo bem só que agora eu quero pensar no 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 react é hierarquicamente na verdade se você ler o sync em react que é um documento que eu vou tem uma referência nos slides ele mostra exatamente isso uma construção de uma aplicação em react pensando hierarquicamente nos elementos menores até chegar nos elementos maiores e a base dele é um negócio que ele chama de componente o que que vem a ser um componente então imagina esse medication item aqui tá vendo esse medication item ele é um componente tá então vamos dar uma olhada nele aqui tá bom é é ele tem uma função que a forma de fazer a nomenclatura da função é diferente do padrão javascript javascript as funções elas deveriam começar com minúsculo tá certo a recomendação do react tá eu acho horrível isso mas é a recomendação dele é que a 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 apresenta um componente que ele está chamando ela seja iniciada em maiúscula início em maiúscula geralmente javascript é usado para classes tá certo mas existe essa determinação tá e o camel case então eu criei ali o medication item tá vendo esse medication item em html vai representar um item daquele então vamos ver se vocês conseguem entender o html aqui ele tem um div que abrange tudo e eu botei lá e eu botei lá um número de largura e o background light gray tá certo ah mas por que que você não botou aspas né entre aspas style entre aspas é porque ele reclamou e eu não tive tempo de ver e essa é uma forma também que é aceita pelo react tá certo porque eu queria ter colocado como eu coloquei esse widget aqui eu queria ter colocado ali daquele jeito que é o html padrão né mas eu não sei exatamente o que que eu fiz errado ali ele reclamou ele mesmo sugeriu eu botar desse jeito eu botei e funcionou tá certo mas basicamente vocês conseguem entender que isso aqui é um html né div style tem um width tem um background beleza aí eu coloquei uma imagem eu usei uma forma de de trazer a imagem que é interessante que é usando o import como você está vendo ali certo o import ele é bom só que ele é limitado tá vocês estão vendo que eu dando o import o caminho onde está a imagem tá então note a imagem está nessa pasta assets né que é essa pasta aqui ó e aqui dentro está a imagem tá vendo e aí eu dei o import por que que o import é bom porque quando eu dou o import eu dou um caminho relativo né e na hora que ele empacota ou que ele gera o negócio ele resolve o caminho pra mim eu não preciso pensar certo mas isso não é flexível o suficiente porque eu vou mostrar pra vocês que eu depois posso querer criar um negócio onde eu parametrizo a imagem aí eu não posso ficar dando import aí enfim a gente não dá pra ganhar todas né mas enfim eu dei o import aí eu uso a variável aqui ó tá vendo aí ele já substitui a variável pelo import que eu der aqui tudo bem ali o a largura da imagem depois aqui é o título veloci rest e isso aqui certo beleza bom o react ele diz o seguinte se eu criar uma função com essa essa forma de representar aqui né e eu exportar ela como default o que é exportar como default tá o javascript mais moderno ele criou a noção de módulo certo e a noção de módulo significa que eu posso pegar várias classes funções e empacotar num arquivo que eu vou chamar de módulo ele funciona como um módulo mesmo né e aí o módulo ele pode ser importado por um outro módulo então é uma forma de você organizar as suas aplicações de tal maneira que quando alguém precisa daquilo ali ele importa aquele pacote todo junto que é o módulo certo em alguns casos ah aí tem o seguinte tem quando eu faço um módulo tem classes e funções que eu só quero usar internamente aí eu só declaro elas e uso internamente e tem algumas que eu quero disponibilizar pra fora então é uma espécie de encapsulamento e controle de visibilidade aquelas que eu quero via de fora eu dou um export todas que eu colocar o prefixo export elas são visíveis externamente tá certo e o que que é default toda vez que eu importo um módulo eu posso declarar uma função ou classe default que vai ser o que vai ser o cara que vai ser usado como padrão vai ser visível como padrão pra aquele módulo então o que o a recomendação diz é o seguinte se eu exportar minha função e disser que ela é default o react automaticamente vai transformar isso num componente claro o componente ele tem que seguir várias regras ele tem que dar um return de um alguma coisa jxc like alguma coisa web tem que fazer isso e os parâmetros tem umas regras pra seguir pros parâmetros também que eu vou falar e tem essa regra da nomenclatura e você exporta como default aí o react magicamente reconhece que isso é um componente mas André o que que é exatamente um componente componente é uma forma moderna de se usar na web tá em que e existe uma especificação chamada web component na web em que é um código é associado a um tag em html tá então eu criei um tag medication item né na hora que eu incluo aquele tag medication item na verdade ele chama por debaixo dos panos aquela função gera o que aquela função vai renderizar e coloca naquela posição ali certo tudo bem todo mundo entendeu isso aí então essa é uma forma poderosa de você casar html com o código certo mas o que que tem a ver com hierarquia tem a ver com hierarquia por quê agora eu vou mostrar isso você imagina agora que eu quero então isso aqui virou um componente concorda isso pra mim agora é um componente que é um tag certo só que agora eu quero fazer uma lista de medicamentos eu não quero medicamento só eu quero juntar vários então eu vou imaginar vários componentes né e esses vários componentes vão virar um componente mais alto que é uma lista de medicamentos é isso que é pensar em react você tem que pensar nessa hierarquia tudo bem a lista de medicamentos vai ser um componente no nível mais alto tá certo como é que eu vou fazer um componente de baixo virarem os componentes no nível mais alto bom vamos lá eu vou fazer isso em duas etapas tá gente então eu vou fechar esse projeto tá eu vou mudar pra a outra pasta que é o hierarquia e nessa pasta eu vou mostrar pra vocês o que que a gente vai fazer é uma lista de medicamentos tá vamos ver como é que a gente vai fazer uma lista de medicamentos agora vou fechar o 4 e vou entrar no 5 tá bom agora eu quero generalizar o medication item o que que significa generalizar significa que o medication item mostra sempre o mesmo medicamento concorda padrão mas eu não quero eu quero dizer pra ele quais são os elementos do medicamento que eu mostro certo então agora o que que você vai perceber o meu medication item eu decidi que vai receber três parâmetros e eu faço assim como você tá vendo aí que é uma chave certo e o nome deles tá na verdade essa é uma forma implícita de falar não é que ele vai receber um objeto com esses três campos e vai explodir internamente em três variáveis o javascript tá tem dessas na vida tá bom aí o que que eu fiz aqui é eu vou pegar aquele mesmo código que vocês já viram é o mesmo certo só que agora eu substituí o source da imagem pela imagem que eu recebi como parâmetro o nome pelo nome que eu recebi como parâmetro e o description pelo description eu recebi pelo parâmetro beleza então agora eu tenho um componente mas esse componente ele é parametrizável eu vou dizer pra ele na hora que eu chamar ele quais são os dados que eu quero que ele renderize beleza bom agora eu vou subir na hierarquia o que que significa subir na hierarquia eu vou agora criar um outro componente que agrega os componentes de baixo e esse componente eu vou chamar de medication list tá é muito importante vocês verem que eu preciso importar o medication item pra dentro do medication list porque como o medication list ele vai juntar vários medication items eu vou incorporar ele pra dentro na hora que eu trouxe pra dentro olha que eu estou seguindo a mesma regra export default function medication list ah o nome do arquivo eu também boto casadinho igualzinho ao nome do componente tá certo bom aí eu estou fazendo o que aqui o que que é o medication list eu criei uma div e dentro dessa div ah deixa eu explicar porque que eu criei uma div é porque o jfx ele obriga toda vez que você constrói alguma coisa é você tem que ter sempre um tag raiz você tem que sempre agrupar tudo dentro de um tag eu vi os caras usando um tag que não tem nada mas eu não sei qual é o efeito daquilo que é só abre e fecha aqui e aqui é abre barra fecha sem dizer que é div sem dizer que é nada eu não sei se aquilo exatamente a função daquilo essa talvez seja só pra agrupar sem ter que criar um elemento mesmo né então poderia ser uma coisa assim ó se você não quiser obrigatoriamente criar um div porque um div vazio ele é meio desnecessário às vezes né isso aqui você pode fazer ele agrupa tá vendo só agrupa essa galera mas ele obrigatoriamente tem que ter um elemento raiz não pode ter vários itens tem que ter um elemento raiz único que agrupa os itens certo bom aí o que que eu fiz aqui dentro eu criei tags do medication item vocês estão vendo eu fui criando medication item medication item medication item medication item e foi parametrizando o primeiro é velocity rest o segundo é tricerat e foi parametrizando e aí ele não é funciona aquilo ali que eu mostrei beleza e aí funcionou uma das desvantagens dessa abordagem é que eu não pude fazer mais o importe da imagem certo então eu tive que botar o caminho inteiro aqui note que aqui eu botei source mas na hora de fazer o deploy esse cara não vai ser mais source então aí eu não fiz isso porque era só uma demonstração mas você vai ter que fazer um jeito de resolver esses caminhos lá na hora pra na hora que fizer o deploy você não tem um problema aí tá certo mas é isso né todo mundo entendeu essa parte aí da hierarquia então a minha ideia é que todo mundo vai pensar hierarquicamente no lado do client o pessoal do design vai ter que tentar pensar nesse design com essa hierarquia de elementos e talvez até nomear cada elemento da hierarquia da nomes da labels e tal e aí a gente vai construir uma ponte do design pro pessoal que vai fazer a interface essa ponte dessa hierarquia é claro o que vai ter na hierarquia a gente vai ter que construir colaborativamente o pessoal que tá fazendo as interfaces eu acho que tem todo o direito de fazer um rascunho pra o pessoal do design entender ou debater com o design como é que vão ser as coisas e tal beleza bom por último a gente pode voltar pro full stack então voltando aqui agora pro full stack aqui vocês vão ter mais condições de entender um pouco melhor essa aplicação então no full stack eu mostrei que tem uma aplicação principal tem um módulo JSX e tem umas folhas de estilo certo eu acrescentei umas folhas de estilo então se a gente vier aqui agora no full stack e olhar a gente tem a aplicação do react ela tá um pouco mais complexa por que ela tá um pouco mais complexa porque agora bom o main continua tá vendo é ele usou eu não sei se isso é padrão do do react mas a gente pode seguir ele criou um componente chamado app que engloba a app inteira tá certo e aí dentro do app você vai desmembrando tudo bem e ele usa esse tag strict mode que ele recomenda na hora que você tá desenvolvendo porque ele dá mais mensagens de erro etc 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 esse tag aí em volta do que você tá fazendo certo então nesse aqui eu só mostrei a distinção entre o main e o app né então se você olhar aqui o app ele é um componentão tá vendo e eu enfiei nesse app nesse componentão toda a aplicação que foi aquela que a gente já viu né então lembrando aqui a gente pode ó aqui usando o vazio aqui tá vendo então aí você consegue já isso aqui é html é jsx tá vendo é em jsx isso aqui a gente pode é entrar lá então a gente vai subir 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 full stack o react é o que é 4 é 4 react aí se você aí você pode jogar um não deve aqui já tá já tá preparado também lembrando que no meu eu já dei install em todos eles vocês tem que dar install se você quiser rodar né então aqui eu fiz esse aqui é uma aplicação é basicamente usando um componentão que representa a aplicação inteira e aí se a gente for olhar aqui não é tem é tem uma figura tem outra figura tem a a coisas como um botãozinho que você pode clicar e aí ele vai contando enfim tem uma espécie de demonstração de coisas que dão pra fazer no react e aqui também ele tem um sistema de pastas que eu também não sei se é o padrão que ele separa o que é public do que é assets tá eu tô entendendo que o public vão ser imagens compartilhadas pela aplicação inteira assets talvez naquele bloco que você esteja eu não sei muito bem porque que ele fez essa divisão aqui tá mas você vai ver que na hora de referenciar aqui em cima no importe ele tem que diferenciar caminhos diferentes tá vendo para as duas imagens beleza e finalmente a última que é essa react fast API o que que eu fiz aqui eu usei um componente tá certo que é o componente users tá vendo o componente users o que que esse componente users faz na verdade aqui eu já usei uma granularidade alta eu poderia ter criado um componente para um único usuário e depois criado um componente para girar por todos os usuários eu poderia ter feito isso tá certo só que aqui eu dei uma de preguiçoso e eu fiz só um componente users que vai acessar um serviço que eu tinha colocado em eu coloquei em fast API então o que que eu fiz aqui agora vocês tem mais condições de entender quem é users então vocês vão ver que users é uma função né users ah mas cadê o spot default também tem outro jeito de dar spot default que é assim ó você pode botar depois ó spot default users também é uma forma de fazer tá e é e aí essa função na verdade ela tem note e aí o componente ele pode ser autocontido nesse sentido tá certo ele tem uma rotina que chama é um serviço né esse fat aqui ele vai chamar uma uma API rest tá certo e aí esse await é uma função do javascript que ele vai aguardar uma resposta e aí ele vai receber essa resposta em json tá e aí ele chama esse método set users aqui tá vendo esse método set users ele vai é guardar não é é a a resposta dos usuários deixa eu me lembrar como é que funciona essa brincadeira dos set users aqui ele puxou ele puxou esse set users desse use state que ele importa do react tá então na verdade é ele guardou isso numa espécie de estado intermediário que a outra função consegue ver isso aqui depois a gente pode fazer um vocês podem estudar a gente pode ter uma aula mais específica do do da chamada de serviços rest client side certo e aí esse essa parte aqui né ela usa os tags especiais que é esse users context provider users né esse tag é como se fosse um componente especial que veio junto com essa essas bibliotecas né e esse users content provider ele vai users context provider ele vai receber os valores que foram carregados lá pela pela função e eu vou transformar esses caras em html tá então aqui a gente pode depois fazer um aprofundamento dessas funções mas em linhas gerais a ideia é que esse users ele é um componente que acessa o serviço rest traz os usuários de monta em html certo daí esse app tá no nível acima ele vai chamar o users como se fosse um componente tá vendo aqui ó é um componente aqui users então na hora que ele chama esse user ele tá disparando aquele cara isso aqui já tem uma hierarquia e ele monta os usuários certo e finalmente o main é que monta o app então você tá vendo a hierarquia aí isso é um componente que vai chamando outro componente que vai chamando outro componente né você poderia também ter um componente mais pra baixo que é um item de usuário né que na hora que você carrega o serviço você preenche aquele item de usuário e assim por diante beleza gente alguma dúvida ficaram assustados ou ficaram tão felizes que todos agora vão querer trabalhar no client vai ter uma briga pra trabalhar no client eu acho que eu não conheço o poetry é pra o python né eu não conheço todas as funcionalidades do poetry eu acho que ele tem uma interseção entre o poetry e o npm e talvez ele tenha coisas que o vitch faz também de deploy é é exatamente o poetry é isso o poetry estaria pra o python assim como o que eu mostrei com o mpm e o vitch estariam para o javascript entendeu quer dizer na verdade eu digo que o poetry parece talvez mais com o vitch porque pip seria como se fosse o npm tá o pip ele faz as vezes do npm porque o pip é que faz esse negócio de trazer os modos fazer o registro e tudo né e o poetry vai ser o complemento do pip muito semelhante como o o vitch é um complemento do npm entendeu tá a brincadeira é essa depois eu posso fazer algumas coisas na verdade a minha é us